Percepção e possibilidades. Esse foi o tema da Semana Acadêmica do curso de Comunicação Social da UFSM. A 38ª Semana Acadêmica da Comunicação teve a participação expressiva dos alunos, os quais foram contemplados com palestras e oficinas de alta qualidade, contribuindo para sua formação técnica e profissional. Durante a programação, dois dias foram dedicados a oficinas, tendo como destaque a produção audiovisual. A gente vai trabalhar com a questão da representação na direção de fotografia. A gente vai trabalhar alguns tópicos, que é linguagem, ângulo de câmera, a questão da montagem, do eixo de câmera, tipos de câmera, sensor, para que as pessoas tenham uma base de como é que é que faz a fotografia e depois partir para um exercício prático. Fazer uma retrospectiva histórica desde quando surgiu essa combinação de som e imagem, e até os dias de hoje, o que vem acontecendo nos meios de multimídia, cinema, games e internet, e como o pessoal da comunicação pedia tal trilha, tal tipo de música, para combinar com a minha peça publicitária, o audiovisual no geral. Outro assunto tratado nas oficinas foi a produção e o gerenciamento de conteúdo para mídias sociais online. Eu passei nessa primeira parte, já que é uma tarde toda, dá tempo de falar bastante. Nessa primeira parte eu dei uma geral sobre conteúdo para web, sobre redes sociais, características das redes, o que dá para fazer, contei algumas historinhas. Agora eu vou apresentar alguns cases da Noise e vou dar um tema. Não tem nada básico, eu não estou falando de jornalismo, publicidade diretamente, é sobre redes sociais mesmo, é um geral sobre o que está acontecendo hoje, de que forma essas redes sociais têm que ser trabalhadas. Fiquei muito feliz que tem pessoas aqui dentro, na oficina, que já trabalham com isso, que estão desenvolvendo projetos nessa área, e aí aproveitaram até para tirar dúvidas nesse sentido. E é justamente por isso, era isso que eu queria, assim, eu não estou dando o basicão, mas uma geral sobre tudo o que está acontecendo, e mostrando cases, e eles vão ter uma tarefa para fazer. Os alunos integrantes do diretor acadêmico se mostraram muito satisfeitos com a participação e o retorno dos alunos. Bom, por enquanto estou participando da minha primeira oficina, estou achando bem legal porque a gente está tendo contato direto com o profissional da comunicação, o pessoal que já trabalha isso no dia a dia, então a gente tem um contato mais direto com o pessoal, daí está dando mais a teoria de como funciona o dia a dia do profissional e da área que ela está dando a oficina. A semana ocorreu entre os dias 5 e 8 de novembro de 2013. A semana ocorreu entre os dias 5 e 8 de novembro de 2013. A semana ocorreu entre os dias 5 e 8 de novembro de 2013. E aí